Olá, voltamos com informações da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Hanover, Alemanha, onde participa hoje da abertura da Feira Internacional de Tecnologia de Informação, Telecomunicações, Software e Serviços, a SEBIT. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem à noite e hoje pela manhã conversou com a imprensa e falou sobre a feira. A minha expectativa é muito boa, muito boa mesmo. Eu acredito que a parceria do Brasil com a Alemanha, ela tem uma característica muito importante. Ela deve ser feita principalmente na área de inovação sem essa tecnologia. Porque a Alemanha tem uma característica que para nós é essencial numa parceria estratégica. É um país com uma grande capacidade de inovação e de criação de produtos na área de máquinas e equipamentos de alta precisão. Com características assim que introduzem melhorias de produtividade no processo produtivo, na cadeia de produção. No caso da SEBIT, que é a tecnologia de informação e de comunicação, num país que é hoje o terceiro mercado de consumo de computador e que tem necessariamente uma expansão nessa área muito grande, vai ter licitação agora dos equipamentos de celular de quarta geração, que lançou junto com o Japão o sistema digital brasileiro de telecomunicação, principalmente o ISDBT, que é baseado numa combinação, sobretudo, da tecnologia do Japão com o Brasil. Nós temos um horizonte de possibilidades e o Japão tem essa contribuição, mas a Alemanha tem uma especialização muito maior na área de equipamentos, na área de sistemas. E isso pode introduzir, junto com os demais países, não estou falando que é só um, mas eu estou levantando a importância estratégica da Alemanha como parceiro nessa área. Presidente, tem reunião com a chancelera, Angela Merkel, como vai ser hoje? A senhora pode falar da crise europeia, o tsunami de dólares? Gente, nessa área, a gente sempre fala da crise europeia, não tem? Não, não tem. A senhora vai tratar de tsunami? Todo mundo vai tratar de tsunami no mundo. Eu, o Fundo Monetário Internacional, o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, que mostra que é impossível, com 8,8 trilhões de dólares, e no caso específico aqui da União Europeia, com 1 trilhão de dólares, o que acontece? Acontece que a política monetária expansionista desse país produz um efeito extremamente nocível, porque desvaloriza, desvaloriza de forma artificial as moedas. Mas a senhora acha que eles estão a ouvir as reclamações do Brasil e de outros países? Olha, eu tenho certeza que sim, porque eu acho, pelo menos a chanceler declarou com muita pertinência, que ela tinha consciência do fato. Eu acho que uma coisa importante é que os países desenvolvidos não só façam políticas expansionistas monetárias, mas façam políticas de expansão do investimento, porque o investimento não só melhora a demanda interna, mas abre também demanda externa para os nossos produtos. Presidente, isso não é interferir na autonomia do Banco Central Europeu? Ou, melhor, pedir para que a Alemanha interfira na autonomia do Banco Central Europeu? Não, meu querido, sabe por quê? Porque estão interferindo na nossa. É um efeito internacional, não é um efeito de países. Como o mundo é globalizado, quando você tem um nível de expansão desses, e não sou eu que reconheço isso, são os organismos multilaterais como, vou repetir, o Fundo Monetário Internacional, mas não é o Fundo Monetário, é o BIS, que percebe claramente que produz dois efeitos. Você, quando expande nessa proporção a massa monetária, você produz dois efeitos. Um efeito é a desvalorização da moeda, desvalorização artificial da moeda, porque a desvalorização não artificial da moeda é produzida por ganhos de competitividade das economias domésticas. Essa não é um ganho de competitividade artificial, equivale a uma barreira tarifária. Então, todo mundo queixa de barreira tarifária, de protecionismo. Isso é uma forma de protecionismo... Ai, 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 coitado. Ai, não, não. Passou. Ai, passou. Vou mancar até amanhã. Não, não, não. Passa aí. Logo agora. Não, mas tem problema. E outros países estão... Não, mas tem um outro problema sério. Se cria uma massa monetária que não vai para a economia real. Ela produz o quê? Bolha. Bolha. Bolha, especulação. Não produz, ou seja, ela tem, eu reconheço que é um mecanismo de defesa, mas ele, o que você ganha com isso, eu vou usar uma expressão do Bia, você ganha tempo só. Que outras saídas estão com o Brasil nessa luta? Todos emergentes. Não, mas não precisa, o Brasil não vai fazer, não está sozinho nisso. Isso é uma constatação técnica. Nós não estamos falando nada de mais. É importante que se perceba isso. Assim como é importante quando tem inflação, e todo mundo discute inflação, é importante também discutir mecanismos incorretos de política cambial. Por isso que o Brasil tem, o que o Brasil quer com isso? É mostrar que está em andamento uma forma concorrencial de proteção de mercado, que é o câmbio. Não é tarifa, é o câmbio. O câmbio hoje é uma forma artificial de proteção de mercado. Nós somos uma economia soberana, tomaremos todas as medidas para nos proteger. Vamos ver, vamos ver quais, como essa que nós levantamos recentemente de OEF. E na edição deste ano da Feira de Tecnologia em Hanover, o Brasil tem pela primeira vez o status de país parceiro. E isso dá destaque às mais de 130 empresas e instituições privadas e governamentais que integram a Delegação Nacional. Elas vão ocupar seis estandes em uma área de mais de mil metros quadrados, nesta que é a maior feira internacional de negócios digitais do mundo. Confira nesse vídeo institucional da SEBIT. A SEBIT, a plataforma global do setor internacional da tecnologia, da informação e comunicação e a mais importante impulsionadora do mundo digital. Mais de 4 mil empresas participantes vindas de mais de 70 países e com 339 mil visitantes de mais de 110 nações. A SEBIT chega a todos os participantes do mundo digital. A clara estrutura das quatro plataformas por ofertas e temas dá ao visitante uma orientação rápida dentro do recinto, juntando quem oferece e quem procura. Na transição entre o presente e o futuro, o usuário e o solucionador, o contato e o diálogo, a SEBIT é bitola para o progresso internacional e, ao mesmo tempo, ponto de partida de tendências e inovações. Somente na SEBIT são apresentados lado a lado todos os temas relevantes da tecnologia da informação e comunicação. Aqui são expostas visões e soluções para o mundo digital futuro em matéria de trabalho e de vida. E da inovação nasce o potencial de negócio. Mais de 7 milhões de contatos de negócios são gerados em 5 dias de feira. Anualmente, entram na SEBIT mais de 500 diretores de departamentos de informática dos maiores grupos internacionais, com volumes anuais de investimento de mais de 50 bilhões de euros. A SEBIT é a mais importante plataforma de diálogo econômico e sociopolítico no mundo. Isso mesmo é realçado pela presença de números representantes da política, economia, ciência e investigação. Aqui se vive e se sente a tecnologia da informação e comunicação. Uma plataforma ideal para a apresentação de vetores econômicos e de expositores do país em destaque em cada ano diferente. E a SEBIT continua sendo bitola para reportagens internacionais. Mais de 5 mil jornalistas de 58 países reportam diariamente, em detalhe e com atualidade. Aproveite também você do amplo e superior espectro de potencialidades da SEBIT, reforçando seu estilo próprio à medida de sua individualidade. Gere novos leads, explore novos potenciais de crescimento e alianças. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Hanover na Alemanha. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.